Olá amigos, eu sou o Lucas e hoje vamos continuar nossa aventura de Sonic Colors Ultimate. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá, Lucas! Hoje vamos ali, ó, parece que é a fase do boss desse mundo, hein? Também tô achando. Vamos lá! Tá bom. E aí está o generador. Parece que esses caras estão ficando mais difícil e mais difícil de encontrar. Eita, esse bicho voltou! Eu acho que eu não tinha matado ele. Acho que sim. Por um fato, esses caras estão ficando mais difícil e mais difícil de encontrar. Por favor, lembrem-se, todos os planetas no Parque de Eggman do Interstellar Amusement Park são, como você sabe, os próprios 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 de Eggman Enterprises e seus subsidiários. Toda unhauthorizada fotografia, reprodução de vídeo, ou desfixão de generadores é proibido. Obrigado! Eggman! Eu vou salvar essa planeta e vou liberar esses aliens! Não tem lei de copia do universo que vai me impedir! Nós podemos salvar muito tempo e robôs de robôs se você só desculpe agora! Não tem lei de copia do universo que vai me impedir! Você tentou ser ser efeito? Gostando! Começou! Ih, caramba! A bola de novo na roda gigante! Eu acho que é que tem que rodar. Vamos ver aqui. Ah, eu estava falando do arranque do primeiro aqui... É o rosto. Mas agora é mais difícil, tem que ficar em cima desses... Ai! Pega, 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 pega! Peguei! Aí, Renato, como é que eu vou acertar eles, se tem esse troço? Ali, pega, pega o poder! É isso que eu precisava! E agora? Agora, acerta o longe dele! Não, deixou! Ué! Vai! Ah, tem que acertar a mão, não é, Renato? Não, a gente foi. Acho que é só porque tava meio longe na hora. Entendi. Ai, meu Deus! Acabou o poder! Ai, tá enfechando agora! Fica em cima! Ai, 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 ai! Acabou! E agora? Errou! Corre, corre! Ai! 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 Fica em cima! Ih, meu bem! Ahn? Eu já pego uma arruinha aí, meu bem! Ai! A mão dele! Fica em cima, fica em cima! Mas ele vai tacar o raio, não adianta! Fica! Não adianta assim, ó! Fica aí! Ele vira! Ai! Ai! Não abre! Ai, ele começa a rodar! Ai, usou! Ai! Meu Deus! Ai! Eita! Agora! Abriu! Abriu! Sobe um pouco! Aí! Aí! Foi! Ah, não! Eu fiquei assim, querido! Eu vou encarar de mim! Vai desabuste! É verdade! Pronto! E aí, vindo! Agora! Vai! Vai! Ai! Vai! 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 E salva! E salva de novo! Alveu um raio aí, Lucas? Cuidado! Não! Ai, ai, ai! O que é isso? Tá bom! Tá dando! Agora! Agora abriu o olho! Vai! Vai! Acho que acabou! É! Foi três vezes! Não! Foi menos de três vezes! Não! Foi menos de três vezes! Foi três vezes! Apareceu ali! Com menos de três vezes! É! É que a primeira vez que morreu aí! Ah, é verdade! Sem razão! Ae! Matamos o boss! B! C! C! C tá bom! C eu aceito! É mais! Vai que dá! Vai que dá! Não! Ah! Estou louco! Vamos para a próxima! Completamos o Plenetris! Uau! Às vezes eu até me impressionava! Para um segundo, eu não sei se eu ia tirar! Ah! Quem é brincadeira? Nós todos sabíamos como isso terminaria! Ah! Você está falando com o robô que não pode ouvir você? Ah! Talvez! Isso é entre mim e o robô! Veja, o importante aqui é que o planeta alienígena é livre! Absolutamente! Então... Nós podemos esquecer sobre a coisa de falar com os robôs, certo? Não! Eu sabia que você disse isso! Ah! Vamos lá! Eu vejo que você salvou o dia muitas vezes! Mas eu nunca vi você falar com um pedaço de metal! Touché! Vamos lá! Um vídeo! No próximo vídeo! Vamos lá! Vamos lá! O Aquarium Car! Caramba! Na água! Ferrou! Tem água! Será que o Sonic consegue nadar nesse jogo? Espera que ele corra em cima da água! Vai ser legal! E está caindo! é a vida e casa do túnel nossa É, eu não consigo colocar por aí. F***, cadê? Onde é que usa? Não apareceu ainda pra usar. Acho que é só pra usar pro Geo, hein, Juninho, né? Robô chinês. Japonês, sei lá. Acho que é japonês. Acho que não dá pra ele. Samurai, robô samurai. É, é samurai. Será que tem alguma coisa por aqui pra ter isso? Que sombra é essa aí? Acho que é um robô que se arranha em cima. Todas essas são robôs que se arranham em cima. Eita! Aí. Ah, como é que eu vou pegar ali? Ah, por quê? Ali, ó, ring vermelho. Ah, ele deve ser atrás. Vamo ver a Dica. A gente pode empurrar essa caixa. Tá bom. Pode chutar. Aí eu vou apertar B, eu chuto. Eita! Ih, caramba, e agora? É, não, mas eu não respiro Será? Acho que sim, senão não teria tanta coisa aqui Dá pra voltar lá pra cima um pouco mais mesmo Por enquanto, né? É Ih, tá dando É, tá um pouco encaravado Aqui tem ar, então Tem ar É, então vai ter alguma coisa difícil Provavelmente pro Boys vai ser bem difícil Parece que sim Ó, pode correr Ó que maneiro Ai, ai Ih, ih Eu posso ficar pulando aqui infinitamente Ah, tá Ó, o loop Eita Eu acho que eu tenho que pular, cara Aquele templo ali Não é o templo do Sonic Unleashed? Parece, hein? É Eu vou valer Me dá mãe Vai Eu acho que era o Back 3 Ó É, eu perdi isso Caramba Ah, eu tô vendo de novo Quero o Ring Ih, o que é que você tá vendo aí? É o bicho caindo Acho que é do outro lado Eu acho que vai ser Lá embaixo vai ter um poder Vai pegar Subir de novo Não Errei Não tem que aparecer aqui Vai aparecer o poder Ah, não Eu errei Era pra chegar pra caixa Tá aqui assim, exatamente Mas não tem poder Ah Eita Aqui também Ah, não Ele provavelmente ia ser de lá A gente ia conseguir É, ia cair, ia cair, ia É Eita, Lu Só Ah, mas que é que eu não queria cair ali embaixo Entendi Ah Ah Ah, eu abatei, olha Nessa foto Debaixo d'água Calma, ali tinha uma coisa Vem, pula pra cá Uma beijumelha não Vai Eu acho que é calma aqui embaixo Tô escutando barulho Aqui, é pra cá Ahá Foi a primeira fase Só C Agora Ah, não É ruim que quebrar nesse Porque você vai pra cima Não dá pra quebrar Aí, ó Aqui, dobrou o curso pra quebrar Só agora que eu descobri isso Ah, mas dá bem mais Só que você não quebrou nada É que era difícil na água Vamos pra segunda fase Ó, esse aqui falou que vai ter o cubo, hein Cubo? Que cubo? Aquele azul Ah, tá Aqui, ó Tem coisa dele aqui Calma Tô escutando o trochinho da fase aqui Deve ser em cima Deve ser Se vários andares Deve ser bem em cima É Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu pego o cubo Tem um vermelho ali, hein Vou pegar Vou ativar o cubo Vou pegar Ai Ai E agora Eu pulo pra cá Ai, meu Deus Vai acabar, vai acabar Ai, eu pulo pra cá É, eu pulo pra cá É, eu pulo pra cá É, eu pulo pra cá Ai, a gente pegou o celular Faltou? Faltou Ah, ele vai Vai lá, pula aí Ai Ah Peguei o cubo Pega o cubo Pera Eu vou voltar pra cá Aí eu vou ativar Ué, mas aí Começa a pular ali agora Agora eu venho pra cá E eu ativo Claro que vai ter coisa aqui em cima Não Ai, ai, eu vou assim em frente Até tinha, mas deu o trochinho Dei mão Agora tem que cair Ali, o trochinho Falta ali, eu escutei Ali Tem que pegar o vermelho Vou pegar Ai Ai Não Ah, tá Vou pegar Tails Oh, o vermelho ali em cima Eu vou tentar pegar Fada gigante Fada pequena Peguei Boa Quebra fazos Peguei Acho que era Eu só quebrei um Que tinha em cima Ah, tá Dá pra quebrar aqui Dá Não tem nada Eita Eu achei que Dali cima Eu ia conseguir pegar Quebra Usa o boost Pera, pera Eu tenho que estar na posição Ah, eu tenho que Vim pro chão Após a boost Não Ah Dá pra fazer assim Ó Aí Aí facilita Isso, isso Aí facilita Agora a gente já sabe a técnica Quero ver fazer de novo O saco tá tão turmo Que atrás de mais água Ih, ó Ó Hoje a gente tem que jogar ele de novo É Vamos para a terceira fase O terceiro ácido Eita, não tinha bucho Ah, não, pera Tinha coisa que foi pra baixo Aí Estou lá no fundo Eu tenho que subir rápido Não, não vai dar tempo Ai, o cara se me pôr É melhor você descer e ver se tem mais coisa embaixo É Não vai dar tempo Cadê minha bolinha? Cadê uma bolinha? Deve estar no chão Deve estar aí no chão Eu não gosto de usar a luz Aí, aí Pega, usa Foguete Foguete Vermelha Vermelha Ai Não, não, não Volta Nossa Espero que não seja a morte Não é? Você precisa usar o outro caminho Não, mas e outra hora? Foi a merda? Foi a merda? Aí, agora não erra É que é bem difícil fazer curva A curva vai lendo Aí, aí Não vai dar, não vai dar, não vai dar Pegou Nossa, que maneiro Eita Já passou por aí É, já estou pensando nisso Ali Eu estou sem bicho Ai Ali, foguete Foguete, foguete Fogo Ai Com poder você bateu no espinho? É Achei que com poder não era invencível Ai Já era O único poder que a gente não tem sempre vem Ai é E Aqui Ah, não dá pra pegar Ah, não dá Qual é que eles estão caindo? Tem bloco em todos os lugares em cima Estão correndo Caralho Ah, é Ah Oh Mario Mario Não entra Pode ser só uma referência Uma Fiquei na referência Mas será que se eu der boost ele entra? Não dá Muito alto Boost Eu acho que eu pensei Depois que ele ia ser apulado Aí Tinha coisa em cima E eu estava pensando nisso Ah Ah Tudo aí Um parque token Não Pega parque token 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 Acho que só dá pra trocar a luva e a bota Também acho Vê aí Vê uma legal Que você acha Oh, oh Não sou mais Eu acho Não não sou Acho que não Acho que isso aqui O sapato vai ser mais caro Não vai dar O sapato vai ser mais caro Do que 15 É, vê ali O sapato é mais caro 15 Não Não, mas Não era Não tem Chrome aí Ah, Chrome é 20 Tá, então bota uma aqui Não é Que é 5 Sei lá Ou 10 Essa aqui tem 10 Tem essa aqui Essa é muito parecida Com a que a gente está usando É verdade De tigre Então bota a de tigre Nossa aqui Então bota essa aí Doidona Tá bom Foi Aí Você aprendeu a fazer isso na escola Aprendeu? Aprendi Vamos lá Vamos pra próxima fase Com essa roupa aí De tie-dye Mais uma fase O ato 4 Oh, parece que tem coisa aqui pra trás O que é que tem coisa, hein? Oh 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 Eita Que não dá pra acabar Oh Oh, que maneiro Que maneiro Nossa Que maneiro Deixa eu ver Deixa eu falar uma fase De novo Aí você não passou por aqui também? Parece, hein? É, agora Gente, é isso Vou ter como fazer É, ele explodou Ali, ali Fura Fura o chão Não dá, não dá Não dá de furar? Não, só pra você passar assim pela gata Ali, tem mais Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ó Ah Vou pegar a saída só Ah, viu Maio Agora se tem Deve ter coisa embaixo Deve Tá Ué, bateu na parede de fora? É Não tem outro não pra eu usar ali, tá? Já consigo entrar sem o meu? Acho que não Se eu voltar pra expirar e eu voltar pra lá já Ah, ó Agora deu E agora? Agora eu saio Entendi É só pegar o poder, eu acho Mas você já tinha? É, mas É, eu quero ver se só tinha mais coisa Ué, como é que sai daí agora? Aqui Aí? É Acho que é por baixo, hein? Desce aí, desce, desce Não, se eu respirar pra garantir Cadê? Tem nada aí? É Não Não é possível? Aí, tem uma bolha, tem a bolha Pega a bolha Tá no chão Meu Deus Ih, caramba Bolha, 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 bolha De novo, fura pra lá Era pra cá Era pra cá Era pra cá, não era? Era aqui embaixo Não, era em cima Era em cima Ah, era aqui, lá Eu tava usando dois, mas É, não... Ih... Ih... Vai indo, então Vai indo por cima Vamos ver Ai, eu fiz Tá bem, não dá? Não dá pra pular aí? Não dá O que que ele faz? Joga pra baixo Joga pra baixo? Agora deu Ele tava me jogando pra baixo Ai, meu Deus É que quando eu ficava colado na parede Eu jogava pra baixo É... Tá meio roubado ainda Vai Ai Que isso? Que estranho É, o outro tá meio estranho nessa parede Ai Seus pensas Ai 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 Trollando Só pra trollar É A gente tava conversando, ó Distraídos É Aí só vai lá e... Ah, tá bom Ai, eu fiz o segurão Agora a gente vai pular Ali, ali Pata e pula Não? Não dá Será que aqui tem alguma coisa? Tem Tem Bolha, bolha Bolha, bolha Ahá Ahá É, eu não consigo voltar pra aqui? Ele pegou a bolha não, é? Não, ainda tem mais 5 segundos Ele avisa como é Corajoso Agora Agora Experimente o ódio genitino dos sévete anos Enquire o homem que se torne no Aquarius Ali Vamos lá, eu acho Tá aí Ali embaixo dá pra pegar aqui? Lá? Acho que não Não sei se poder quebra, é o Tate? Tempo Tá de ok Acho que não quebra não, mas tem... Quebra Quebra Por isso que a caixa é de todas as cores É Todos os poderes devem quebrar Olha que maneiro Ai, é um minibot Be Ah, tem um, mas agora eu tô tendo, então é Ah, eu tô com clara Checkpoints Eu tô com clara Eu tô com clara Você faz o que? Corre? É Ah Fala pra coca do azul É, mas que lado tem de botar que eu não entendi? É, não, também não Acho que ali eu tenho que correr Enquanto ele tá batendo eu tenho que correr Eu só acho que fizeram alguma coisa errada Eu acho que Pra ele bater pra ensinar como é que eu vou aí Aí ele já era pra ele atirar direto Mas como ele tá batendo, tem que correr É, eu acho que ele só tá ensinando tipo Você pode ir pro lado do outro E aí aparece alguma coisa Ok, antes ele tá atirado com o laser Agora ele não tá atirado com ele Porque ele tá muito perto Uou Caramba, Luca Corre Boa, pegou Eu não tenho mais luz Então pegou, não pegou Corre, corre, vai dar Foi no último segundo O que que é isso? O que é isso? É o negócio que tem que destruir Às vezes no final é assim Pra liberar os bichos Mas nesse jogo eu não tinha visto isso Você já tinha visto? Eu tinha já, não Eu tinha no primeiro mundo, acho Foi só uma ou duas vezes, mas tinha Vai, eu quero pegar Eu tenho, eu tenho, eu tenho Meu Deus, meu Deus Eu ia ficar muito triste ele parar assim do lado Então é isso pessoal Gostou a história desse gameplay de Sonic Colors Ultimate? Quer nem ver mais? Então comente aí embaixo Comente também dicas desse jogo Para a gente jogar cada vez melhor E para ver todos os vídeos que já fizemos desse jogo Aperte aqui em cima E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo o que o app faz Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau Tchau Tchau